Gésar, o Congresso tem na lista de votações temas importantes como a reforma tributária, por exemplo, entre outros. Deixar a agenda nacional para focar na agenda internacional neste momento deveria ser prioridade? Não, não deveria ser prioridade. Eu acho que a gente tem coisas muito importantes para serem decididas. Você mencionou uma delas que é a reforma tributária. Agora, esta agenda ambiental no plano internacional é importante, porque isso tem o potencial de trazer investimento para o país. Eu estou convencido, Marcelo, Karen, que as fronteiras de expansão para o Brasil retomar o crescimento é infraestrutura e economia verde. E para isso precisa muito investimento. Então, o vice-presidente, por exemplo, apresentar os projetos do PAC, as visitas aos investidores, tudo isso é positivo. Agora, dá para fazer os dois, quer dizer, também não precisam ir 300 pessoas para Nova Iorque, dá para fazer os dois. Dá para manter uma agenda e com um trabalho intenso aqui e fazer isso. Eu acho que ambas são muito importantes. E essa viagem, Taz, evidenciou a dependência que o Legislativo tem dos presidentes Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Deveria haver mais independência para tocar as pautas do dia a dia? Sem dúvida e, inclusive, uma pergunta se é necessário e tanta gente. Se fosse outra cidade que não fosse Nova Iorque, Karen, você acha que iria essa galera toda, esse bonde todo? É só uma pergunta. Não estou sugerindo que foram lá para passear por essa cidade que é linda, que todo mundo quer ir. Mas, realmente, nós temos hoje no Brasil acontecendo coisas muito importantes. E, volto a reforçar, essa semana eu tive um intensivão da importância desse mercado, mercado mesmo, do valor que é a economia verde no Brasil, com o professor Tasso Azevedo, como diz o Jô Soares, sem querer fazer propaganda, mas já fazendo, que é o entrevistado do Provoca. É um grande cientista respeitado no mundo todo, que mostra que o Brasil, na área de elétrica, por exemplo, a eletrificação do Brasil, o Brasil está no topo do mundo. O Brasil está em 80% da energia elétrica dele renovável, já limpa e tudo mais. Mesmo assim, está no top 5 dos países que mais emitem carbono junto com todos aqueles que sujam. Por quê? Porque não tem uma política, inclusive agrícola, que uma pequena minoria acaba, enfim, desmatando e sujando, literalmente, a imagem do Brasil lá fora. A maioria, a extrema maioria de quem trabalha no agro, mais de 90%, não desmata. Mas essa pequena minoria causa esse ruído todo e, além de tudo, grandes prejuízos, porque diminui a produtividade. Enfim, é muito legal essa questão do foco, o que o Brasil deve focar. Eu não tenho dúvida que a economia verde é a hora de olhar para isso como adultos e não simplesmente fazendo um oba-oba em Nova York, que eu espero que não seja o caso.